Olá, tudo bem com você? Hoje vamos conversar sobre a importância de contar história para bebês e crianças bem pequenas. Contar história faz parte do desenvolvimento humano e é por meio delas que conhecemos as ações do passado, identificamos o tempo presente e pensamos em uma reconstrução futura. Por esse motivo que devemos contar histórias para as crianças desde que elas estão dentro da barriga de suas mães, até que ela possa ter contato com a leitura de livros de uma forma mais autônoma. Essa prática auxilia no desenvolvimento linguístico e fortalecimento de vínculo afetivo entre quem conta a história e quem está ouvindo. Além disso, é uma ótima forma de alimentar a imaginação e ampliar o vocabulário das crianças. Hoje vamos apreciar a contação de histórias da professora Camila. Vamos ouvir a história O Macaco e o Buraco. O Macaco e o Buraco Olá, eu sou a professora Camila e hoje estou aqui para contar uma história para vocês. A história de hoje é O Macaco e o Buraco. Era uma vez um macaco e ele estava com muita fome. Mas o que é que o macaco come? Banana! O que o macaco come quando tem fome? Come banana-na-na O que o macaco come quando tem fome? Come banana-na-na Todo bicho que tem fome come, 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 comerá. Todo bicho que tem sede bebe, 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 beberá. Daí o macaco olhou e viu uma linda árvore e resolveu sentar-se ao lado dela para saborear o seu delicioso almoço. Mas as aparências enganam. O que o macaco não sabia é que a árvore tinha um buraco. E ele estava com fome e comeu o almoço do macaco. O macaco ficou muito aborrecido e chamou o rato. Só que o rato também estava com fome. Mas o que é que rato come? Rato come queijo! Hum! O que o rato come quando tem fome? Come queijo-jo O que o rato come quando tem fome? Come queijo-jo Todo bicho que tem fome come, 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 comerá. Todo bicho que tem sede bebe, 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 beberá. O rato olhou e viu aquela linda árvore. E resolveu sentar-se ao lado do macaco para juntos apreciarem o seu delicioso queijo. Só que o buraco continuava com fome e comeu o queijo do rato. O rato ficou muito aborrecido e chamou o gato para vir. O gato estava com fome. Mas o que é que o gato come? O que o gato come quando tem fome? Come sardinha-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá-inhá- Pois é, o gato olhou, viu aquela linda árvore e resolveu se juntar ao macaco, ao rato, para juntos saborearem a sua deliciosa sardinha. Só que a árvore continuava com fome e comeu o seu almoço. O gato ficou muito aborrecido e chamou o cachorro. Mas o que é que cachorro come? Cachorro come osso. O que o cachorro come quando tem fome? Come osso, so, o que o cachorro come quando tem fome? Come osso, so, todo bicho que tem fome come, 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 comerá. Todo bicho que tem sede bebe, 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 beberá. Pois é, o cachorro olhou, viu a árvore e resolveu se juntar ao macaco, ao rato, ao gato, para juntos saborearem o seu delicioso suculento osso. Só que, ah, o buraco ainda tinha fome e comeu o osso do cachorro. O cachorro ficou muito aborrecido. Agora, sabe quem ele chamou? Ele chamou a onça. Só que a onça não estava com fome. A onça tinha sede. E o que é que a onça bebe quando sente sede? A água, lógico. A onça bebe água. O que a onça bebe quando tem sede? Bebe água, água. O que a onça bebe quando tem sede? Bebe água, água. Todo bicho que tem sede bebe, 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 beberá. Todo bicho que tem fome come, 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 comerá. A onça olhou, viu a árvore, achou linda e resolveu sentar-se ao lado do macaco, do rato, do gato, do cachorro Para juntos saborearem e tomarem toda a sua aguinha Só que a árvore também sentia sede e bebeu a água da onça A onça ficou muito aborrecida e chamou o lenhador A árvore quando olhou e viu o lenhador chegando com um machado Ela ficou apavorada e falou para o buraco devolver todas as comidas dos bichos Os bichos ficaram muito felizes Resolveram dividir todas as comidinhas e saborearam todas as comidas prediletas A árvore, muito arrependida, fez uma sombra para que todos os bichinhos comecem em paz Ainda bem que o lenhador foi embora Porque já pensou se a árvore tivesse sido cortada por causa de um buraco Então, é aqui o nosso final da nossa história Espero que vocês tenham gostado muito Eu amei fazer Muito obrigada Gostou da história? Aproveite as ideias de cenário e personagens para se inspirar E contar outras histórias para os bebês e as crianças bem pequenas Registre o momento com fotos e compartilhe nas redes sociais Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas experiências Caso tenha alguma dúvida Utilize os canais de comunicação disponibilizados pela creche ou o e-mail parafazeremcasa.com.br Espero que tenha gostado muito de todas as nossas dicas Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!